Para, para, para batir no meu coração Baby, this is what you came for Lightning, strikes and turns the moon And everybody's watching her But she's looking at Hit me, hit me, hit me Hit me, hit me, hit me Felicidades, amor, hit me De fuzil na mão, hit me De fuzil na mão, hit me De fuzil na mão De fuzil na mão, hit me 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 Ah, deixa o vale rolar Só cair escravo do DJ, DJ de Guaratiba Não tem jeito, haha Que ele pique Putaria Tá ligado, fiado? Putaria Tá ligado, fiado? De fuzil na mão, hit me É que ele vai O que ele é muito O que ele pere Porque ele é louco Ele sempre pede um ar Bebe meus drinks demais Vem falar de amor Depois a culpa é хочется Esse barulho rosto não dá, não dá, não dá Puta pra que eu preciso de tal Eu vou te postar, vou te jogar na cara Falar que me ama, que ele faz na sala No canto da cama, eu sei que você está Quando a minha transa, seu povo não dá É a batida do meu coração Baby, this is what you came for Lightning, strikes, every time you're moving Bem fudido, bem fudido And everybody's watching her But she's looking at me KITB, 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 KITB KITB, 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 KITB Felicita, amor, KITB, KITB, KITB KITB, 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 KITB Dança, mas eu não vai acontecer E ele piquei, putaria, tá ligado fiado, putaria, tá ligado fiado E ele piquei, putaria, tá ligado fiado, putaria, tá ligado fiado E ele piquei, putaria, tá ligado fiado, putaria, tá ligado fiado